Que isso, que isso, é caralho, aniversário do DG porra O Relíquia, nosso mostrão, não tem papo, não tem papo Aí DG, cheio de ódio, de alemão mesmo, aquele pique ó É pau na buceta delas porra, pau na buceta das piranha do barro É o DG, é o Jajau, é o DG, é o Jajau E nós tá puto embolado, é pau na bucetinha das piranha do barro É pau na bucetinha das piranha do barro O meu mano DG, tá fazendo aniversário É pau na bucetinha das puta do barro Ela fica de quatro, ela fica de quatro O DG, ela fica de quatro O Jajau, ela fica de quatro É pau na bucetinha, caspiranha do barro Aniversário do DG, eu tô com a Glock no pentão Desce com as festas, desce com as festas, desce com a chota no chão Desce com a chota, desce com a chota no chão Desce com a chota no chão Aniversário do DG, eu tô com a Glock de pentão Pode deixar o DG galudo, olha o que elas faz Desce com a chota, desce com a chota no chão Desce gaixota no Chão O DG pica, tu leque bolado Pode a buceta dela e mete bala no Barro O DG pica, tu leque bolado Pode a buceta dela e mete bala no Barro Pode a buceta dela e mete bala no pau Edidinho das piranha e inimigo do estado Edidinho das piranha e inimigo do estado DG te largo o aço Jajau te largo o aço Ulito te largo o aço Mas pode a buceta dela e mete bala no estado Si come a buceta dela e mete bala no estado DG te largo o aço DG de largua DG de largua Hoje é tudo festa L ambientando aquele pique Embraza não, muito louco de uísque Muito louco de lança Muito louco de balão, caralho Vem do Bá, vem do Bá, vem do Bá, vem do Bá, vem Vem do Passito DG Vem do railway Vem do Passito DG Vem do Passito, vem do Passito Caralho, vem do Passito DG Vem do Passito, vem do Passito Vem do Passito DG Eu já tô embraizado e aspirando Já tô em brasadia que ganha passa mal Vem no passinho, vem no passinho, vem no passinho do jajau 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 Que isso, que isso, é caralho, aniversário do DG porra O Relíquia, nosso mostrão, não tem papo, não tem papo Aí DG, cheio de ódio de alemão mesmo, aquele pique ó É pau na buceta deles porra, pau na buceta das piranhas do barro É o DG, é o Jajel, é o DG, é o Jajel e nós tá curto e bolado É pau na bucetinha das piranhas do barro É pau na bucetinha das piranhas do barro O meu mano DG tá fazendo aniversário É pau na bucetinha das butas do barro É pau na bucetinha das butas do barro Ela fica de frica, de frica, de frica, ela fica, ela fica de quanto Ela fica de quanto, o DG, ela fica de quanto O Jajel, ela fica de quanto, o Jajel, ela fica de quanto Bonito ela fica de quanto, ela fica de quanto É pau na bucetinha, caspiranha do barro Aniversário do DG, eu tô com a Glock no pentão Desce com as festas, desce com as festas, desce com a chota no chão Desce com a chota, desce com a chota, desce com a chota no chão Desce com a chota, desce com a chota, desce com a chota, desce com a chota no chão Aniversário do DG, eu tô com a Glock no pentão Vai deixar o DG galudo, olha o que elas fazem Desce com a chota, desce com a chota, desce com a chota no chão Desce caixota, desce caixota, desce caixota no chão O DJ é pica, moleque bolado O DG é pica, moleque bolado Pode a buceta dela e mete bala no barro Queridinho das piranha, inimigo do estado Queridinho das piranha, inimigo do estado DG, te largo o aço Jajau, te largo o aço O Lito, te largo o aço Nós fode a buceta dela e mete bala no estado Nós come a buceta dela e mete bala no estado DG, te largo o aço Hoje é tudo festa Nós estamos naquele pique E frasadão, muito louco de uísque Muito louco de lança Muito louco de balão, caralho Vem do bar, vem do bar, vem do bar, vem do bar Vem do bar Vem do Pássico do DG Eu já to embrasado e as piranha passam mal Vem do Pássico do Jajau Vindo um passinho, vindo um passinho, vindo um passinho do Jajau Vindo um passinho do Jajau